Porém, nos dias de muito pajuari bebido, se encontrava o imperador do Mato Virgem, largado por aí num porre mãe. Iam brincar e o herói esquecia no meio. Então, herói, então o quê? Você não continua? Continua o quê? Pois, meus pecados, a gente está brincando e você para no meio. Ai, que preguiça. Macunaíma mal esboçava de tão chumbado e procurando um macio nos cabelos da companheira, adormecia feliz. Então, para animá-lo, se empregava o estratagema sublime, buscava no mato a folhagem de fogo de urtiga e sapecava com ela uma coça coçadeira no chuí do herói e na nalachite dela. Isso, Macunaíma ficava que ficava um leão querendo. Si, também. E os dois brincavam que mais brincavam um deboche de ardor prodigioso. Mas era nas noites de insônia que o gozo inventava mais. Quando todas as estrelas incendiadas derramavam sobre a terra um óleo calorento que ninguém não suportava de tão quente, corria pelo mato uma presença de incêndio. Nem a passarinhada aguentava no ninho. Mexia inquieta o pescoço, voava pro galho em frente e, no milagre mais enorme deste mundo, inventava de supetão uma alvorada preta, canta-cantando que não tinha fim. A bulha era tremenda, o cheiro poderoso e o calor ainda mais. Macunaíma dava um safanão na rede, atirando-se longe. Ela acordava feito fúria e crescia pra cima dele. Brincavam assim. E agora, despertados inteiramente pelo gozo, inventavam artes novas de brincar. Nem bem seis meses passaram e a mãe do mato pariu um filho encarnado. Isso, vieram famosas mulatas da Bahia, do Recife, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. E deram pra mãe do mato um laçarote rubro cor de mau. Porque agora ela era mestra do cordão encarnado em todos os pastores de Natal. Depois, foram-se embora com prazer e alegria, bailando o que mais bailando, seguidas de futeboleres águias, pequenos xodós seresteiros, toda essa rapaziada do orê. Macunaíma ficou de repouso o mês de preceito, porém se recusou a jejuar. O peco ruxo tinha a cabeça chata e Macunaíma ainda a achatava mais, batendo nela todos os dias e falando pro guri. Meu filho, cresce depressa pra você ir pra São Paulo ganhar muito dinheiro. Todas as encaminhadas queriam bem o menino encarnado e no primeiro banho dele puseram todas as joias da tribo para que o pequeno fosse rico sempre. Mandaram buscar na Bolívia uma tesoura e enfiaram ela aberta debaixo do cabeceiro, porque senão Tutu Marambá vinha, chupava o umbigo do piá e o dedão do pé de si. Tutu Marambá veio, topou com a tesoura e se enganou. Chupou o olho dela e foi-se embora satisfeito. Todos agora só matutavam no peco ruxo. Mandaram buscar pra ele, em São Paulo, os famosos sapatinhos de lã tricotados por dona Ana Francisca de Almeida Leite Moraes e, em Pernambuco, as rendas. Rosa dos Alpes, flor de guabiroba e, por tipadesso, tecidas pelas mãos de dona Joaquina Leitão, mais conhecida pelo nome de Quinquina Cacunda. Filtrava o melhor tamarindo das irmãs lourovieira de Óbidos, pro menino engolir no refresco o remedinho pra lombriga. Vida feliz era bom. Mas uma feita jucurutu pousou na maloca do imperador e soltou o regogo agourento. Marco Naíma tremeu assustado, espantou os mosquitos e caiu no pajuari por demais pra ver se espantava o medo também. Bebeu e dormiu noite inteira. Então chegou a cobra preta e tanto que chupou o único peito vivo de si que não deixou nem o apojo. E como de guia não conseguir almoçar nenhuma das ikamiabas, o curumim sem ama chupou o peito da mãe no outro dia. Chupou mais, deu um suspiro envenenado e morreu. Botaram um anjinho numa igaçaba esculpida com forma de jabuti e pros boitatás não comerem os olhos do morto, o enterraram mesmo no centro da taba, com muitos cantos, muita dança e muito pajuari. Terminada a função, a companheira de Marco Naíma, toda enfeitada ainda, tirou do colar uma muirakitã famosa, deu-a pro companheiro e subiu pro céu por um cipó. É lá que se vive agora nos trinques passeando, liberta das formigas, toda enfeitada ainda, toda enfeitada de luz, virada numa estrela. É a beta do centauro. No outro dia, quando Marco Naíma foi visitar o túmulo do filho, viu que nascera do corpo uma plantinha. Trataram dela com muito cuidado e foi o guaraná. Com as frutinhas piladas dessa planta, é que a gente cura muita doença e se refresca durante os calorões de véi a sol. Tchau. Tchau.